A pele madura tem muito mais a ver com a pele do que com a idade. Então não dá para falar assim, a pele madura começa a partir dos X anos de idade. Vai muito de acordo com a sua genética e com os seus hábitos de vida. Porém, de forma geral, o que dizem os estudos é que a partir dos 25 anos de idade a gente já começa a perder a produção de colágeno, de hialurônico. Então seria o começo do declínio da nossa pele. Obviamente que não é assim mágico, né? Você faz 25 anos e no dia seguinte você está com a pele envelhecida. É um processo. Ainda assim, uma pessoa de, sei lá, 35 anos de idade pode ter uma pele muito mais envelhecida do que uma de 45 anos, tá? Porque como eu falei, isso também é genético e depende muito do seu estilo de vida. Então da sua alimentação, se você cuida da sua pele direitinho ou não. Se você fuma, se você bebe, se você dá direitinho, se você toma sol, se você não toma. Então tem vários fatores que vão impactar no envelhecimento ou não da sua pele.